O blog do Toninho fez uma visita na ligação entre os municípios de Presidente Benceslau e Maraba Paulista, na ponte entregue na SP20. A mesma foi feita pelo governo do estado, junto com a Carte, e já está com o tráfego liberado entre os dois municípios. A obra tem 90 metros de extensão. A nossa reportagem está fazendo a passagem sobre a mesma em direção a Maraba Paulista. Vejam como ficou o lado marabaense. Quem vem de lá para cá tem um lago à direita. Também há bastante segurança em suas laterais. A ponte antiga não caiu, como muita gente disse, que ela foi levada pelas chuvas. Ela ficou no local intacta e foi anexada ao projeto atual. Nesta imagem, dá para ver o curso normal do Rio Santo Anastácio. E ao lado, o local onde houve a derivação após a perda do aterro. A ponte já tem o seu tráfego normal. Agora, a nossa reportagem está retornando para o município de Presidente Benceslau. Vejam a passagem da ponte em seus 90 metros de cumprimento. À direita, nós temos os gabiões e todos os muros de contenção na ampla área dominada pelas águas da enxurrada, quando na queda do aterro. Também nessas imagens, dá para ver toda a extensão da ponte e parte da que ficou depois das chuvas. Foram seis anos de espera e de interdição da pista SP20, que liga Presidente Benceslau ao município de Maraba Paulista. Neste mês de setembro, a estrada voltou a ter o seu curso normal e já está sendo utilizada pelos usuários da região. e já está sendo utilizada pela ponte de carros. E isso vai ser utilizada pela ponte, mas o nosso tempo é um funcionário de Carro. E aí, ovo! E aí, ovo! E aí, ovo! Obrigado.